3, 2, 1 Valendo, hein? Aí, todos os pilotos posicionados Os pilotos posicionados, tudo certo em cima Vamos lá, vou estartar, hein? Abrir a portagem 3, 2, 1, valendo O carro alto em alto para a reta Pessoal, cuidado Estou tranquilo Sem desespero Na manha Carro na cura da Fimonde, lá Ali é o grampo Ali é o grampo, desculpa Aí a Fimonde Aí a Fimonde Falta só o cabelo Cadê o cabelo? Dá para voltar ali no cabelo Então beleza Então tá aqui Duas voltas até agora Todos os pilotos Partendo Foi uma ideia Daí uma vez Foi uma volta Opa Fábio Fábio Quem foi ele que bateu atrás de carro? Calma, só tem problema aqui A bolha, calma, só um minuto Vamos fazer o seguinte O Fábio No seu tempo Deu uma passada nos botas E drive-thru A hora é de você poder Se achar que o cara deram bem Passa uma volta no botas Eu sou o primeiro Fábio, obrigada Fábio Oito voltas Troca Eu sou o primeiro Com oito voltas Trata É que eu não falei Dabra só uma volta A gente tem que acrescentar uma volta A minha Troca Eu faço o dia balado Eu já tento passar na perna já Eles fazem o diferente, manda muito sujeito A gente está chegando perto do final da prova Quando os dois que estão na prescrição quase e tal já abrirem a ultima volta, vou finalizar Tem que fechar, tem que fechar Pois é, ele já fechou o problema de trás Eu vou fechar essa volta, tá errado Contou, contou o erro? Não contou Não contou Eu falei, não vai contar o erro Motores aquecidos, tudo certo, não estou ligado Sem pane Pessoal, eu vou abrir a contagem E quando eu falar valendo, o pessoal larga, beleza? Eu vou voar, estartei Só depois eu vou falar valendo Valendo Segura Calma Pessoal, vai tranquilo, relaxa Pessoal, vários toques Dois do leio, vamos ficar atento O pessoal fica muito nervoso nessa saída Calma, Pessoal Calma, Pessoal É isso aí Tadíssimo essa corrida Pessoal vai com tudo E vamos que vamos Pessoal 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 2 2 7 9 9 10 Raudi, você viu que o Charles é o primeiro, é isso? É o velho, é o velho, é o velho Eu vim aqui garantindo O Charles passou o Fabio Então Charles primeiro, Fabio segundo Zara no terceiro É isso, seu carro não vai ter um problema, a roda não vai ter um problema Traz o carro Eu achei que ele deu o velho O velho, o velho O velho, o velho O velho, o velho Raudi, o Fabio e o Zara já viram a oitava volta Então o velho da bola, o velho da forma 5, uma roceta Olha galera Felipe Charles pode ir na volta mais rápida de 20.32 Obrigado O Zara no segundo com 20.85 E o Thiago Castro no terceiro com a volta mais rápida de 20.89 Três voltas até agora O Felipe Charles Na primeira pela cartão Como o Charles me titula, tem 10.2 Pessoal tranquilo, tem toque, tudo certo aí O Charles, o Thiago Castro e o... Não sei o que é anterior O Marro, o Carlos está filmado Boa Marro, boa Marro, gostei da esportividade aí Fair play Fair play aí está 100% Segue o jogo Restando ainda 1 minuto e 20 de prova E o primeiro cháu de abrir na décima terceira volta Seguido de Fábio, Zaranja, Teco, Thiago Castro e Marro O Fábio aí abrindo a décima quinta volta Seguido de Zaranja, Thiago Castro Marcelo Teco E Marro Beleza, cháu de abrir na décima sexta volta Nós temos aí 16 segundos de prova Tem muita coisa pra frente aí Boa Marcando o Marcelo Teco Tudo certo Fechando a volta Fábio fechando agora O Águio fechou Zaranja fechou Tirado Castro fechou Pode entrar, Salto Marcelo Teco fechou Beleza, Beleza Tranquilo Vamos lá Vamos andar, vou lá arrumar 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 Vamos andar depois do Valendo Então vou dar início à contagem Quando eu falar Valendo Stop 1, 2, 3, 2, 1, vamos lá, vamos lá Calma, seu caldo, calma, na bruta Marlon Acho que o caldo foi beneficiado aí, né? Beleza, então, abrindo a primeira volta, está a última, Marcelo Pérez, Zaranza, Castro, Padre Marlon Beleza, o que manda agora é tocar O que manda melhor, chega na frente, Marcelo Pérez, entendeu? Boa, galera, todo mundo focando, tudo certo E a volta mais rápida é agora, Felipe Charles, 20.20 Carlos Aranda, 21.23 Charo Castro, 21.03 Pago, 21.32 Pérez, 23.55 Marlon, 22.54 O Marlon abrindo a terceira volta, todo mundo com três voltas até agora Calma, calma, Thiago Castro Estamos aí, sem muitos problemas até agora Todo mundo no meio, pra ir na reta E o Pado na cola Tá acompanhando o Gustavo Gui Marcelo está sendo acompanhado o Gustavo Gui O Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo e o Gustavo Ele fica estupendíssimo A vida da terceira volta, calma, 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 calma Marlon, de boa, tá com a mão Mas eu tenho que ele tá estupendíssimo Fábio, deixa o Chaco passar, tá bom? Valeu Tudo certo, agora vamos pegar essa posição Tchau de liderando, sem mais problemas Seguindo de Carlos Aranha, Marcelo Pepe, Fábio, Chaco